Bom, Rádio Novela de Araque apresenta Uma trama onde todos procuram explicações para questões da vida Pra você, a vida se resume aqui Bem-vindos a uma história onde os personagens vivem situações que eles próprios questionam as respostas de suas consequências e seus dilemas Amor, luta pela vida, obsessão, armação, corrupção, ambição, assassinatos, mistérios, chantagens e muito mais elementos podem completar o título de Essa Vida É No capítulo anterior, finalmente a Dondoquinha Sabrina voltava para o Brasil numa arrogância de um egocentrismo muito grande que era percebida no que ela acabava de dizer ao pai Nesta terra de Tupiniquins cheguei para brilhantar com a minha presença e fazer tudo ao meu redor ser favorável à minha felicidade Vixe! Com esse retorno de Sabrina ao Brasil Tudo agora pode mudar E essa história com certeza vai muito se movimentar Querem conhecer um pouquinho da Sabrina? Então preparem-se e fiquem ligadinhos agora para as emoções do capítulo de hoje Hanufo olhava para a cara da filha e dizia Que bom vê-la com esse brilho nos olhos, filha Você tá radiante E me alegra em saber que você valorizará a felicidade E não se deixará bater por tristeza É assim que eu gosto de vê-la, filhota Decidida E sempre olhando pra frente Esquecendo os dessabores do passado Ah, papi Assim é a vida Essa vida é o recomeçar E é isso que vou fazer Reescrever a minha história E eu tenho certeza que voltei pra ganhar Não vou perder nos meus objetivos de vida Dizia Sabrina com sede nos olhos Pois seu maior intuito era de reconquistar o amado Tiago Custe o que custar Nem que para isso ela começasse a usar seu dom da dissimulação Também fingindo ser o que ela não era realmente Como era o caso do advogado Maurício Cujo ela estava mancomunada junto com ele e a governanta Doralice agora sim teria muito que se preparar Para enfrentar armações de seus algozes Muito bom ouvi-la falando assim, filhota Bola pra frente Pensando positivo Quero que você reconstrua sua vida Encontre um ótimo rapaz que te ame E que você também o ame Ah, papi O senhor falando desse jeito Dá a impressão que estou desesperada Eu sei que o Tiago está namorando Não fique nesta ânsia de eu logo me envolver por outro cara Não temas Eu não vou forçar nada com o Tiago Porque sei que ele está em outra Eu estou muito bem sozinha Ah, não é bem assim, filha Bem, vamos para o carro E depois a gente conversa durante o caminho Dizia o pai que seguia com a filha até o carro Cujo o chofer já se aproximava E pegava a mala da jovem colocando no porta-mala Já dentro do carro Sabrina e o pai seguiam a estrada Caminham a fazenda Sendo conduzido pelo chofer Pai e filha continuavam a conversar Engraçado, filha Você diz que está muito bem sozinha Mas dias atrás você tinha me dito Que não tinha esquecido o Tiago Disse sim, papi Mas eu posso agora afirmar para o senhor Que eu acordei Abri os meus olhos E percebi que é eu que tenho que me amar Quero sim que o Tiago seja feliz com a nova garota dele Dizia a jovem com tamanha mentira Pois na verdade Ela não se conformava do namorado estar envolvido por outra Filha, que bom ouvir isso de você Tomara que você logo encontre um rapaz para namorar Papi, não é porque ainda estou sozinha Que estou desesperada para encontrar um novo amor Poxa Será que para ser feliz a gente tem que sempre depender do outro Eu estou muito bem como estou Não preciso de muletas para me sentir completa e amada Dizia a jovem com sábias palavras Que não eram sinceras da sua parte Ah filha Chegará um dia que você se sentirá cansada por ficar sozinha Sem o amor de um rapaz que te dê carinho, beijos Vou te dizer um ditado Para todo um pé cansado Há sempre um chinelo velho E eu completo esse ditado papi Só que as vezes este pé fica tanto tempo descalço Que quando arruma um chinelo velho Não consegue se adaptar E acaba descobrindo que ficar descalço É a melhor solução Vai me dizer então que você pode ficar solteira para o resto da vida Eu não sei Tudo pode acontecer A vida da gente dá tantas reviravoltas papi E como eu havia dito para o senhor Eu vou fazer de tudo ao meu redor ser favorável a minha felicidade Agora me caiu a ficha E me preocupei você falando assim Assim como? Num tom bem enigmático Você está sendo sincera em tudo que está me dizendo filha Ah papi Assim o senhor me ofende Estou sendo verdadeira em tudo que estou dizendo Eu não quero saber mais do Tiago Que ele seja muito feliz com a garota dele E o que quero agora é cuidar da minha vida Decidi voltar para o Brasil Descobri que não é fugindo Ou estando em outro país Que vou resolver sentimentos do meu coração Estou mais madura papi Não sou mais aquela imatura Que não gosta de ser contrariada E de quando recebi um pé na bunda Achava que quanto mais longe eu ficasse do Tiago Eu iria logo esquecê-lo Não é bem assim Aprendi que a gente só sabe da nossa maturidade Só sabe que não sentimos mais nada pela pessoa que a gente amou Quando ficamos frente a frente a ela Você vai ficar frente a frente com o Tiago Tenha certeza disso E na segunda-feira Pois você sabe que ele continua sendo veterinário da fazenda Sei sim E eu estava pensando papi No que filha? Hoje ainda é sábado Hoje é o dia de pai e filha se curtirem Vou avisar a todos os meus conhecidos Que já estou de volta Principalmente para o Serrana Branches Tiago vai ficar surpreso pela minha volta E ainda mais por um convite que farei a ele e a namorada dele para almoçar conosco na fazenda amanhã Tá falando sério filha Mal você chegou de viagem e já está inventando almoço Algum problema papi? Não, mas estou surpreso Quer mesmo fazer isso? Chamar já o ex-namorado que estará acompanhado com outra garota lá na fazenda para um almoço? Estou decidida papi E vou surpreender o senhor e a todos com minha mudança Vou demonstrar que sou outra Ah filha, sou que nem Santomé Só acredito vendo Difícil acreditar na pessoa que vive mais falando do que agindo Eu acredito mais nas atitudes do que nas palavras Quero ver só amanhã como a mocinha se comportará Espero não presenciar nenhuma saia justa Nenhum constrangimento causado pela sua parte Então espere por amanhã papi Pode esperar Momentos mais tarde Sabrina já estava à vontade com o pai na fazenda Enquanto isso na mansão do Serrana Branches Toda a família almoçavam E Yolanda que passava pela grande sala de estar Escutava o telefone fixo tocar E atendia Pois não? Aqui é a casa da família Serrana Branches Com quem eu falo? Eu conheço essa voz A senhora é a dona Yolanda Quanto tempo Tá lembrada de mim, senhora? Você é a... Essa voz não me engana Você é a Sabrina Exatamente Quanto tempo, senhora? Bem, eu liguei pra dizer que estou de volta Tô morando com o meu papi Contava a jovem Que alegria em ouvir isso Fico muito contente por sua volta, Sabrina Ai, quero tanto que você volte a namorar o Tiago Ele tá namorando uma garota que não chega aos seus pés Ela não combina com o Tiago Como você sim É a perfeita pra ele Obrigada pela consideração, dona Yolanda E eu voltei pra isso Pra reconquistar o Tiago E tirá-lo da songa-monga da namorada Se bem que eu nem conheço a songa pessoalmente ainda Você disse certo Doralice não passa de uma songa-monga A Amal sabe ela que vou fazer da vida dela um inferno E pode contar comigo e o Dr. Maurício para o que der e vier Eu sei que posso contar com vocês Então agora me façam favor Pode pedir o que quiser Avisa a família toda que eu cheguei E estou no telefone esperando que eles me atentam Se quiser eles podem me ouvir até no Viva Voz Vou avisar agora mesmo Eles ficarão bem surpresos Só não tão surpreso o Dr. Maurício Foi ele que me impulsionou a voltar Ele sim ficará alegre pela minha volta Vou avisá-los agorinha Sabrina Licença A governanta então se aproximava da família que terminava de almoçar Algum problema Yolanda? Perguntava Marli Gente, vocês não imaginam quem está de volta A Sabrina A Sabrina já está na fazenda com o pai dela E agora neste instante está no telefone Esperando que vocês a atendam Ela quer conversar com todos no Viva Voz Contava a governanta Cujo todos ficavam bem surpresos Principalmente Tiago que dizia Caramba, a Sabrina está de volta? Algum problema filho? Perguntava o pai Não papai, se ela voltou Que seja bem-vinda de volta Respondia o jovem Vocês vão atendê-la gente? A coitadinha está no telefone Dizia Yolanda Tudo bem Yolanda Vamos conversar com ela Dizia Marli Então tá Licença Dizia Yolanda se retirando E então Vamos atender a Sabrina? Perguntava Carla Minutos depois A família estava reunida na sala de estar E atendia o telefonema de Sabrina Cujo Marli colocava no Viva Voz E atendia Oi Sabrina Tudo bem contigo minha querida? Quanto tempo? Ah, saudade de vocês todos viu? Eu amo vocês família Serrana Branches Dizia Sabrina Cujo todos os familiares que a ouviam Se olhavam e olhavam mais ainda Para a cara de Tiago Que estava com a cara de saturado Então você resolveu voltar Sabrina? E é definitivo? Perguntava o fingido Maurício Fazendo tipo que não sabia de nada Nossa, que saudades doutor Maurício Bem, resolvi voltar E vou dar continuidade no meu curso de modas Aqui mesmo em São Paulo Ah, sinceramente Estava cansada de viver em Paris E ainda longe do meu pai e amigos É muito triste Dizia Sabrina Primeira pessoa que eu escuto dizer Que é triste viver na Europa Muitas pessoas querem é morar fora E se ostentam até Dizia Carla É você Carlinha Quanto tempo Bem, eu ainda posso continuar até me ostentando Porque sou viajada E conheço muitos países da Europa E continuarei conhecendo passeando Mas não morando Pois morando É aqui nesta nossa terra de tupiniquins Neste nosso Brasil Cujo aqueles que não são bem nascidos Feito eu O que restam é pelejar na vida E deixarem seus sonhos de lado Dizia Sabrina Ah, mal chegou querida E já está desdenhando da sua terra Desdenhando dos mais humildes Do país que você nasceu E que seu pai enriqueceu Eu não entendi Por que você voltou então Dizia Marli Bem séria Saudades E me desculpe Marli Ah, eu falo o que penso Essa sou eu E cadê o Tiago? Perguntava Sabrina Tô aqui Sabrina Diga o que você quer Perguntava o jovem Com um tom bem disposto Nossa Quanta animação com o meu retorno Não tá feliz que voltei? Perguntava Sabrina Você quer que eu esteja? Perguntava Tiago Claro que sim Não é porque não sou mais a sua namorada Que você tem que demonstrar Todo esse seu descontentamento Dá pra perceber pela sua voz Podemos ser amigos Tiago Eu já superei tudo Tanto é que eu quero fazer um convite a você E a sua namorada Doralice Dizia Sabrina Que atiçavam a todos na curiosidade E principalmente Tiago Que perguntava Que convite é esse? O que está pretendendo? Quero convidar você e sua namorada Para um almoço aqui na fazenda Ó, não aceito recusas, viu? Intimava Sabrina É sério mesmo? Duvidava o jovem Você vai vir amanhã? Perguntava Sabrina Vai filho Não seja deselegante com a moça Aceite o convite Agitava Maurício Tá legal, eu vou com a Doralice Que horas podemos comparecer? Perguntava Tiago Pode ser a uma da tarde O que acha? Perguntava Sabrina Perfeito Eu e minha namorada vamos comparecer aí Respondia o rapaz E vocês amados Posteriormente quero aqui também, viu? Saudades de todos Ah, meu pai mandou abraços Beijos Vou desligando Bye Desligava a jovem do cabelo roxo Tiago ficava meio atordoado com a ligação de Sabrina E comentava com a família Meu Deus, essa tá de volta Espero não passar aborrecimentos Vocês ouviram o jeito que ela fala? Tinha como continuar com uma figura dessa? Ah, meu filho, a Sabrina é desse jeito Mas que bom que você não tá namorando ela E está com a Doralice Que é uma menina humilde A humildade é a maior riqueza Que um ser humano pode carregar consigo Dizia Marli Mas dê uma chance a Sabrina, filho Pelo menos para ela ser sua amiga Vá com a Doralice amanhã E veja como tudo vai ser Dizia o pai Eu vou Mas me preocupo da Sabrina menosprezar a Doralice E ficar se ostentando Isso é chato, sabe? Dizia Tiago Ela não vai fazer isso, filho A Sabrina sabe se comportar Dizia Maurício Tem tanta certeza assim, papai? Bem, licença, gente Eu vou fazer uma ligação para a Dora Vou contar tudo para ela E contar do passeio que temos amanhã Dizia o jovem se retirando Enquanto isso, em Heliópolis Antenor e a família Trabalhavam atendendo os fregueses no estabelecimento E aí, estão gostando do prato de hoje? Perguntava Antenor passando perto de uma mesinha Juscelino aproximava-se do pai e dizia Ô pai, logo, logo vamos ter que contratar mais alguém O trampo aqui está ficando apertado Está ficando corrido Pare de reclamar, seu raparigueiro Daqui a pouco estamos fechando Dizia o pai Minutos depois, a família abaixava a porta do estabelecimento E começavam a faxina Gente do céu Hoje a clientela aqui lotou Dizia Mazé, tirando o lenço da cabeça E o faturamento rendeu, viu? Lucramos hoje Dizia Doralice, fechando o caixa Isso é sinal que o nosso ponto está dando certo Dizia Valkyria Tudo que é feito com amor, determinação e vontade Vai pra frente, gente Isso é fato Dizia Laureano Ô Glória, tô com sardade de sair com os meus queijos Qualquer dia vou tirar um dia pra vender na rua Só pra reviver os bons tempos Dizia Antenor Ah, véio, qualquer dia você faz isso E aproveita, sai com a brasilinha amarela que você comprou Dizia Mazé Sim, e você, Lau? Toparia sair comigo nesse dia? Perguntava Antenor, bem animado Posso sim, por que não? Respondia o irmão Ah, minha nossa Antenor Desse jeito vamos enriquecer Dizia Mazé Ô Glória Se isso acontecer, Mazé Eu compro uma nerd solitária em ouro branco e diamante pra você Dizia Antenor Eu não ligo pra essas coisas, véio Você já me deu joias preciosas que são os nossos filhos E o seu amor por mim Dizia Mazé Uau, que declaração, Antenor Meninos, isso é amor Agradeçam a Deus por isso Amor de mãe é o maior amor do mundo Dizia Valkíria Cujo Mazé era abraçada pelos filhos e o marido Num clima familiar O telefone tocava E Doralice se prontificava em atender Todos os próximos escutavam a conversa meio que sem querer Pois não? Atendia a jovem Oi, minha princesa Cumprimentava Tiago Que estava em seu quarto mexendo no computador Oi, meu gato Tudo bem contigo? Mais ou menos Respondia o jovem Que foi? Que vozinha é essa de desânimo? A Sabrina Minha ex-namorada Está de volta E vai ficar definitivo Respondia o namorado Vixe Entendi seu desânimo É por isso que você está assim Mas não se preocupe Essa Sabrina não irá tirar o nosso sono E muito menos atrapalhar o nosso relacionamento Ela ligou em casa Falou com a minha família e comigo Diz que superou tudo E veio até com um papinho de ser minha amiga Vê se pode Ex-namorados amigos até acredito que podem existir Mas sei lá Temos que ficar de orelhas em pé E você principalmente Claro que sim Pode ser que ela dê uma de sonsa De dissimulada Vou ficar esperto com ela Ó Te liguei pra dizer que esse fim de semana Vamos nos divertir Vou passar na sua casa umas sete da noite Pra gente jantar fora Dançar um pouquinho E esticar naquele lugarzinho romântico De espelho no teto Ah Safadinho Ai Já estou toda animada E amanhã Você topa almoçar na fazenda que eu trabalho? A Sabrina me convidou E pediu que eu levasse você Ela quer te conhecer Me conhecer? Estranhava a Doralice Você topa almoçar comigo amanhã na fazenda? Ai meu Deus Tá Tudo bem Vou conhecer essa Sabrina Ela que se atreva a me subestimar Que eu não sou bobinha Sem muito bem revidar provocações Até as mais sutis possíveis Não pense ela que irá me menosprezar Querendo me diminuir se ostentando Que no fim das contas Quem poderá sair ridicularizada será ela Nossa Essa é a minha oncinha brava Gostei de ouvir isso Mas calma A Sabrina pode nos surpreender no comportamento dela Ok Mas estarei esperta Beijos Mais tarde a gente se vê Te amo minha gatinha Eu também te amo Dizia a jovem que desligava o telefone Os familiares próximos Os familiares próximos tinham ouvido toda a conversa E o pai perguntava Quem é essa tarde Sabrina Dizia Mas como o senhor havia me dito Dizia Valquíria Dizia Valquíria Dizia Mazé Ai mãe O que está acontecendo Por que está me dizendo uma coisa dessa Perguntava Doralice preocupada Um apertinho no meu coração sei lá Respondia Mazé Presságio Mazé Isso que você está tendo é presságio Eu acho bom você escutar sua mãe Doralice Dizia Valquíria Ai gente Pare com isso Não vai acontecer nada de ruim Vamos pensar positivo tá Dizia Doralice Mana A mãe teve um sonho No dia em que seu Reginaldo Me apunhalou no braço Me avisou E eu não dei importância Acho que você não deveria cometer o mesmo erro Dê ouvidos a ela Dizia Juscelino É verdade fia Tem coisa que a gente ignora Quando a gente percebe Se arrepende Dizia Antenor Eu vou gente Não vai acontecer nada de ruim Pare com isso Dizia Doralice Que não dava muita importância Tá bom fia Que seja o que Deus quiser E hoje você vai dormir fora com seu namorado? Acabava de perguntar o pai Sim Vou dormir fora Algum problema? Respondia a jovem que terminava em perguntar Não Já estamos acostumados filha Dizia Mazé Bem gente Eu vou ver se os meus meninos Estão na mesma rua jogando bola Dizia Laureano Deixa eles brincar mais um pouco Lau Dizia Valquíria Sim eu vou deixar Só vou conferir se eles continuam com a mesma turminha E na mesma rua Esses meninos são danados Val São danados e rueiros Dizia Laureano Que se retirava para verificar se os filhos estavam por perto Verificando os filhos Verificando os filhos Laureano se tranquilizava Se certificando que os meninos continuavam a brincar Enquanto isso Sueli estava na labuta com sua funcionária Sua única funcionária Que continuava firme com ela Sueli não ficava só no caixa não Atendia os fregueses E como de costume Ela sempre muito faceira E assanhada para cima dos fregueses masculinos Olá meu rapaz Vai querer um sorvetinho de massa? Perguntava a mulher para um jovem alto Magro, barbudo, branco e cabeludo Que respondia Vou querer de coco dona Dona, só se for das suas vontades Adoraria manipular os seus desejos Curte também obedecer? Sou bem submissa quando eu estou muito carente E você está muito carente? Não imagina o quanto O jovem rapaz olhava para Sueli dos pés à cabeça A medindo com muito tesão no olhar E dizia Topa um lance? Opa, claro que sim Beleza, só vou adiantando que não tenho local E muito menos tenho grana para bancar a situação Não esquenta, eu tenho local Pegue aqui o meu cartãozinho Ligue para mim mais tarde E a gente se acerta Beleza, vou indo pagar o sorvete Dizia o jovem Indo em direção ao caixa Cujo Sueli o segurava pelo braço E dizia Vai embora Esse sorvete é por conta da casa Depois você me compensa Beleza, valeu gostosa Te ligo depois De longe, a funcionária notava o clima E ficava pasma com a piranhice da patroa A noite do fim de semana então prometia Juscelino e Geralda se atracavam na cama Em altos beijos e carícias E faziam amor Depois da transa, os jovens conversavam Você está cada vez mais carinhoso comigo Juscelino Não tenho mais palavras para descrevê-lo Eu sou gamado em você, pô Te amo demais, Geralda Tenho muito tesão por você E eu, Idem É tão gostoso estar em seus braços Tudo que estamos vivendo Não podemos esquecer que por enquanto A nossa felicidade ainda não pode ser completa Tem razão Enquanto o Reginaldo não sair daquele coma Nossa felicidade não será completa Dizia a jovem que deitava sua cabeça no peitoral do amado Enquanto isso Carlos começava a comer uma pizza em sua casa Na companhia da sua então namorada Carla Num clima muito romântico e descontraído O jovem colocava o pedaço da pizza na boca da namorada E dizia Veja se você aprova essa pizza, Carlinha Hum, que delícia Hum, parece que tem bacon e catupiry Exatamente Esse sabor de pizza é chamado de rois Calabresa defumada fatiada Tiras de bacon, catupiry e mussarela derretida ao ponto Nossa, eu nunca havia comido Uma delícia Embora seja calórica Tá valendo experimentar E ainda mais na sua companhia Que é tão agradável, Carlos O jovem olhava para a garota Que estava sentada no chão da sala Ao redor de uma mesinha de centro E ao seu lado Ele não hesitava E impetuosamente Ele tascava um grande beijo na jovem Que o correspondia Os jovem casal se beijavam calorosamente Ufa, que beijo bom Dizia Carlos Eu amei Eu amei Maravilhoso Avisou seus pais que você vai dormir aqui? Avisei Meu pai é o que foi mais difícil de convencê-lo a deixar Mas no final das contas Ele deixou O jovem advogado olhava para a namorada E novamente a beijava Contudo, num clima muito romântico e caliente O casal cediam a paixão E paravam na cama fazendo amor Falando em amor Depois de um romântico jantar De dançar em muitas músicas românticas Bem envolvidinhos e agarradinhos Doralice e Thiago Já estavam num motel E faziam amor na mais pura paixão De toda a entrega de corpo e alma Depois da transa Os jovens, como de costume Paravam numa banheira de espuma E tomando champanhe Eles conversavam Você acha que amanhã vai correr tudo bem no almoço, meu amor? Eu acredito que sim, Dora Não se preocupe A Sabrina não irá te destratar Ela não seria louca a tal ponto E se atrever Eu me retiro contigo no exato momento E ainda me despeço do trabalho na cara do pai dela Que irá ficar furioso com ela Por perder um funcionário Que dificilmente ele vai querer abrir mão feito eu Pensando por esse lado Você tem razão Tô preocupada à toa Agora tire o fantasminha da cabeça E me dá mais um beijinho Beijinho não Vou te dar um beijaço O casal então dava um tremendo beijo daqueles que vocês Já bem conhecem, meus caros ouvintes Dando continuidade no fim de semana quente A coisa tava mais que quente Parecendo cenas da série erótica Emanuele Sueli e o jovem barbudo Estavam nos seus fetiches Ela com roupa sexy de couro Uma venda nos olhos E algemada na cama Era dominada pelo jovem Que também estava com uma roupa de couro Que era da cor preta E tinha um chicote O jovem aproveitava Dava umas chicotadas em Sueli Que curtia a loucura E aproveitando o ensejo O jovem derretia velas pelo corpo da fogosa Que embarcava na loucura Tantas loucuras assim Era adicionado um início de um sexo hard Que vou deixar pra vocês, caros ouvintes A continuidade nas suas imaginações No outro dia, na fazenda Sabrina terminava de tomar seu belo café da manhã E se retirava dizendo para o pai Papi, vou dar umas voltinhas pela fazenda Vou dar umas olhadinhas nos nossos cavalos, tá? Tá bom, filha Não demore muito não, tá? Hoje se lembra que você convidou o Tiago E a namorada dele para um almoço Que nossos empregados já logo, logo começarão a preparar E vão preparar o que de bom, papi? Ah, sei lá, filha Eu dei liberdade para que eles façam os pratos típicos da fazenda E uma comidinha da fazenda não há quem recuse Comida de fazenda é gostosa sim, papi O Tiago e a namoradinha dele irão gostar Bem, licença, papi Até, filha Vou pra minha cadeira de balanço ler um jornal Fico te aguardando Sabrina se retirava E caminhava pela imensa fazenda E se aproximando dos estábulos dos cavalos Ela puxava conversa com o capataz que alimentava os animais Olá, e esses cavalos, comendo muito? Sim, dona Sabrina E quando eles ficam com fome, começam a relinchar bem alto Não quero ver os meus cavalinhos bravos de fome, entendeu? Bem, quero aproveitar o momento oportuno para que você faça um servicinho para mim Serviço para a senhora? Que tipo de serviço? Vai ficar me questionando? Não, apenas perguntando Se tiver ao meu alcance? Tenho certeza que estará ao seu alcance E você terá de cumprir Sou a sua patroa Então peça, senhora Hoje, o meu ex-namorado, que é o veterinário Tiago Que você conhece? Vai vir aqui para um almoço que convidei Junto com a nova namoradinha dele Depois do almoço Vou dar um jeito deles cavalgar comigo Você selará três cavalos Um desses cavalos Quero que você deixe a cela em falso Não aperte a barrigueira o animal Não apertando Terei a certeza que a cela Correrá o risco de sair do lugar E fatalmente Provocará um delicioso tombo em quem montar nele A pessoa terá uma linda queda Meu Deus Eu não vou fazer isso não, dona Isso é crime Eu vou colocar meu trabalho em risco Não quero ficar desempregado Pare de ser bundão Não vai acontecer nada contigo Eu te garanto Assim que a namoradinha do meu ex Estabacar no chão Podemos alegar que você se descuidou E não prestou atenção Ah tá E nisso eu me ferro Vai se ferrar por alguns minutinhos sim Porque vamos descer além E você lhe dando muita bronca Mas você se defendendo Alegando que foi um terrível erro da sua parte Darei um jeito de colocar tudo em panos quentes Em te defender E ninguém irá desconfiar Que tudo foi um acidente armado Ou proposital Ninguém irá desconfiar de mim E muito menos de você Nossa A senhora odeia a namorada do seu ex hein Odeio sim Tenho muita pena da Doralice Por se envolver pelo meu ex Enquanto ficar com ele Ela irá pagar um preço muito caro Irei ser uma pedra no sapato dela Não aceito Tiago com nenhuma garota além de mim Não irei facilitar nada pra ela Tadinha Até aceito me arriscar nessa sujeirada toda Mas não por pouco Colocando meu pescoço a prêmio Quero uma ajuda pelo meu serviço Quanto você quer? Quero que a senhora termine de quitar o meu carro Faltam 13 parcelas Ok Eu pago teu carro E espero que termine por aí Fique sossegada Dona Sabrina Não irei te pedir mais nada depois E então? Vai executar o servicinho que te pedi? Vou sim Negócio fechado Sabrina e o capataz então fechavam o negócio Um servicinho sugeria ser feito E coitada da Doralice Será que a jovenzinha vai se dar mal? Momentos mais tarde Tiago e Doralice chegavam na fazenda E adentrando na casa O jovem casal eram recepcionados por seu ranufo Sabrina toda linda e formosa no estilo Call Girl saia de seu quarto E se aproximava da sala de estar Cuja ela via seu ex Que reverberava nela Um sentimento de percepção Em como foi tola em perdê-lo Ah, mas a moça estava determinada em reconquistar o ex Custe o que custar Mas primeiramente Ela teria que tirar sua oponente do caminho No caso, a Doralice Aproximando do casal Ela cumprimentava o ex amavelmente O abraçando E dando beijinhos no rosto Já em Doralice Antes ela media a jovem dos pés à cabeça Bem discretamente E dizia Ah, você então é a famosa Doralice? Sou sim A namorada do Tiago Prazer Doralice Está sendo uma honra conhecê-la Preparem-se E fiquem ligados Para as emoções do próximo capítulo